Música As despesas administrativas do transporte de rodovia e carga tem pesos distintos dependendo da forma que o transportador opera. Se ela operar no segmento de carga-lotação, essas despesas não representam muito, elas giram em torno de 10%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da estrutura da empresa. Mas se ela operar no segmento de carga fracionada, que exige aí uma estrutura de distribuição bem mais robusta, então nessa condição de carga fracionada, as despesas administrativas pegam bem mais, quer dizer, coisa de três, às vezes quatro vezes mais do que da carga-lotação, chegando aí a 40%, 50% dos custos totais da empresa. Música Música Música